Muito bem aqui, o deputado Carlos Pimenta, a gente, independente de questões partidárias, acho que todos nós aqui temos um partido nesse momento, é o Partido da Saúde, principalmente a saúde pública de qualidade, que todo ser humano tem que ter. E aí nós temos que debater várias coisas, debater o cuidado com os pacientes, debater a humanização no cuidado com os pacientes, que ainda precisa avançar e muito, desde a recepção de um hospital até no CTI, ainda precisa avançar e muito. A gente vê, com certeza, muitos colegas, muitos companheiros, totalmente com a medicina, com a saúde humanizada, mas ainda precisa avançar muito e muito e muito. Precisa humanizar a formação dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, na universidade. Então, acho que são todos os temas que nós podemos debater aqui, para avançar cada vez mais. Debater quem cuida de quem cuida de gente, quem está cuidando dos profissionais da saúde, do pessoal da enfermagem, dos técnicos da enfermagem, que muitas vezes sai do hospital e vai fazer uma outra jornada em outro hospital e, quando chega em casa, tem uma outra jornada para cuidar da casa. Quem é que está cuidando desses profissionais? Nós temos que debater isso também. Nós temos que debater a reforma administrativa. Telemedicina me preocupa muito. Sim, sim. Debater a reforma administrativa, que é na questão da escola de saúde, por exemplo, a escola de saúde pública faz um trabalho maravilhoso e estão querendo agora desenclar. Então, a gente tem que debater isso também. Ou seja, trabalho nessa casa, para quem quer trabalhar, não vai faltar. E eu acho que a melhor receita é ir até onde as pessoas estão. Por mais que nós possamos saber o que é o que vive um paciente na pele, nós não sabemos enquanto nós não nos tornamos pacientes, enquanto nós não passamos por esse momento. Então, nós temos que fazer o máximo para ir onde as pessoas estão. A questão de Brumadinho, alguns podem pensar assim, o crime de Brumadinho, alguns podem pensar, não tem nada a ver com saúde, tem. Depois do crime de Mariana, as pessoas estão morrendo mais naquela região, estão tendo mais AVC, estão tendo mais doenças de pele, estão tendo mais depressão, infarto agudo do miocárdio, então nós temos que debater e preparar, porque também no Paraupeba vai acontecer isso. Então, exceiros na condução de procurar um sistema único cada vez mais justo. Por exemplo, nós estamos discutindo, e eu gostaria muito de colocar emendas parlamentares na questão de energia fotovoltaica em hospitais. Nós temos que diminuir o custo dos hospitais, não é criar mais obras novas. E nós vamos ter dificuldade, pelas informações que eu tive, por faltar engenheiro elétrico no governo para discutir essa questão. E nós temos é que diminuir os custos. Nós não temos que criar obras novas, nós temos é que acabar as obras que tem. E nessa situação, eu acho que quando a gente cria situações para os hospitais que eles vão não pagar energia, não pagar oxigênio, como usinas de oxigênio, eu acho que nós vamos estar favorecendo muito esses hospitais. Então, são essas as minhas palavras, coloco aqui a minha profissão médica a favor dessa comissão, dos trabalhos, a experiência que eu tenho, a experiência que eu tenho como tecido porteiro de um hospital, como tecido atendente de um hospital, eu acho que foi uma experiência que eu peguei muito. Eu conheci o paciente na porta do hospital, até no bloco cirúrgico. Então, eu quero colocar o meu sentimento, o meu paixão e o meu amor pela saúde pública a serviço dessa comissão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jean. Com a palavra do doutor Paulo. Cumprimentar aqui, primeiramente, o deputado doutor Carlos Pimenta, cumprimentar o deputado doutor Elita Arquínio, cumprimentar o deputado doutor Jean Freire, o professor Cleito, deputado professor Cleito, e dizer que sinto muito honrado, estar aqui nessa seleta comissão, sendo um deputado novato, estar entre os colegas médicos aqui. E, para mim, é muito prazer estar aqui, trazendo o nosso conhecimento do interior para ser discutido. Especificamente, lá na nossa região, sul de Minas, Pouso Alegre, nós temos um hospital regional que atende a 53 municípios e passa, como diversos outros do Estado, com dificuldades financeiras, seja para custeio, o teto que está abaixo, extrapola todos os meses. E, hoje, nós temos lá uma dívida de mais de 30 milhões de reais com o Estado, só com o Estado. E a Prefeitura beirando 100 milhões de reais e uma boa parte da Secretaria de Saúde. E, também, as nossas cidades circunvizinhas pequenas são cidades que estão fechando hospitais, tantas casas, por falta de recursos, por falta de investimento. Só que são hospitais do SUS. E são cidades tão pequenas que só tem o SUS. Não tem ainda o privilégio de contar com o plano de saúde, conforme o doutor Jean disse, que é uma burocracia danada para executar os trabalhos. E eu gostei muito da fala do doutor Jean. O SUS é uma ótica diferenciada. O SUS não pergunta se você tem carteirinha, de onde você é, não pergunta nada, atende. Então, nós temos, sim, doutor, que fortalecer o SUS e buscar soluções. Acima de tudo, buscar soluções para as nossas regiões, para o mineiro e para a mineira. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel aqui. E tenho certeza, todos, que estaremos imbuídos nesse trabalho, levando o melhor, a melhor qualidade de vida para todo o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado por me receber na comissão. Perfeito. Queria também fazer uso da palavra. Pois não, deputado Cleide. Para cumprimentar, doutor Carlos Pimenta, pela sua eleição. A gente sabe da história que o senhor tem nessa comissão. Cumprimentar, doutor Paulo, amigo, também representante da região do Sul de Minas, doutor Eli, pela sua história aqui na casa, pela contribuição que ele concede a esse parlamento, a esse espaço. E, de forma especial, queria me solidarizar com o senhor, doutor Jean. Pelo momento que o senhor está passando, só demonstra seu caráter, seu compromisso com o povo de Minas Gerais, com a sua região. Qualquer outro estaria, nesse momento, fora daqui. Mas o senhor está aqui porque o senhor tem compromisso, é um homem de luta, mas eu tenho certeza, como homem de fé, o senhor sabe que Deus está à frente disso que o senhor está vivendo nesse dia de hoje. Tenho certeza que o senhor vai sair vencedor e toda a sua família. Eu estou aqui nessa comissão até a convite do doutor Carlos Pimenta. Nós conversávamos sobre a situação dos dois hospitais da minha cidade, de Varginha, hospital regional, e, principalmente, o Hospital Bom Pastor, que é um grande centro oncológico, que hoje representa mais de 100 cidades, onde se percebe claramente os problemas vivenciados pela saúde pública. Eu falo que, olhando para os dois hospitais de Varginha, nós conseguimos ver uma situação micro que atinge todo o macro. Ao mesmo tempo, essa defesa que o doutor Jean faz do SUS é uma defesa que deveria ser encabeçada por todos os deputados dessa casa. Nós temos no Brasil, doutor, o melhor plano de saúde do mundo, que não é valorizado. E eu posso dizer aqui como um testemunho pessoal que, recentemente, fui atingido diretamente pelo SUS por uma situação oncológica e fiquei admirado de ver o trabalho em Varginha, chamado de PAD, de Programa de Atendimento Domiciliar, Saúde da Família em alguns lugares, com a atenção desses agentes de saúde que foram à minha casa tantas vezes para cuidar de alguém da minha família em um estado de vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, durante esse processo entre a minha eleição e a posse, eu fui procurado pelos servidores da Superintendência Regional de Saúde para que eles fossem ouvidos. Até diziam, são pessoas que conhecem os gargalos, estão na base, mas nunca são ouvidos por aqueles que estão na parte de cima. E pessoas que deram contribuições enormes, doutor Jean, doutor Eli, na construção. Eu estou na suplência aqui, mas é uma comissão onde eu estou como aluno aqui, não como professor, mas também, de certa forma, para contribuir, acima de tudo, com o que o doutor Jean falou, com a humanização dos nossos profissionais de saúde. Quantos médicos, odontólogos e afins passaram pela minha sala de aula? E eu sempre fazia a questão de cobrar a humanidade deles. Eu encerro dizendo uma experiência que eu tive, doutor Eli, senhor como filósofo, nós tivemos um dia uma longa conversa sobre filosofia, eu dava aula de filosofia no curso de odontologia e cheguei num dia no curso de odontologia e a primeira pergunta que me foi feita foi a seguinte, mas filosofia para odontologia? E eu virei para a moça e disse o seguinte, olha, nesses seis meses que eu vou estar aqui, se você entender que o dia que você for atender alguém, atrás daquele céu da boca existe um céu muito maior e atrás daqueles 32 dentes existe um ser humano que deve ser contemplado na sua integridade e na sua dignidade, eu já terei cumprido o meu papel aqui. É isso que os nossos profissionais precisam entender. Humanizar a saúde é uma bandeira que a gente tem que levantar, porque muitos, ao contrário dos senhores, levam a profissão aí, desculpe o termo nas coxas, mas nós precisamos cobrar deles que possam atender aqueles que chegam nos nossos hospitais, nos nossos postos de saúde, com humanidade acima de tudo. Que Deus abençoe essa comissão e que possamos aí, juntos, construir novos tempos para a saúde em Minas Gerais, cobrando a quem é devido. Deus abençoe. Muito obrigado, professor Clayton. Parece que a gente já estava adivinhando a importância sua, pelo menos, de participar aí.